RH estratégico de A a Z. Em R a gente vai falar de relacionamento. Por que esse tema é estratégico para você que trabalha em RH? Você já deve ter ouvido alguém falar que trabalha em RH porque gosta de gente. Eu costumo falar que tem que gostar de gente, mas tem que gostar de negócios, tem que ter um pensamento estratégico, tem que ter uma série de coisas. Gostar de gente, ter medo de números, não dá mais para trabalhar em RH. Mas não é porque a gente tem que ter um lado mais analítico, um lado mais estruturado também de raciocínio de negócios, né? Ou seja, um lado mais hard, que a gente pode se esquecer de forma alguma, a gente não pode se esquecer de relacionamento, dos soft skills. E por que relacionamentos são importantes, né? Não basta a gente ser o mais inteligente, fazer os melhores processos, produtos, se a gente não se relacionar bem com as pessoas. RH é vista, sim, como uma área em que as pessoas deveriam procurar. São profissionais que os colaboradores, os líderes poderiam ser alguém que a gente pode contar para trazer os dilemas, para trazer os conflitos, para trazer questões de carreira, ou seja, um ambiente em que você confia na integridade da pessoa, você confia na forma como ela conduz assuntos sensíveis internamente. Então, essa credibilidade pessoal, ela é muito importante para aproximar as pessoas. A gente sabe que muita gente morre de medo de RH porque tem muito RH, que é RH polícia, que é um RH que usa informação privilegiada, que consegue, pela natureza do seu trabalho, para conseguir também se aproximar e usar isso como uma forma de poder. Então, a gente tem que deixar isso tudo de lado e pensar. Em algumas conversas que você tem com colaboradores ou com líderes, o conteúdo daquela conversa, ele não é reportável, né? Para relacionamento, a gente precisa trabalhar uma base de relação de confiança. Então, nem tudo que você conversar com uma pessoa sobre uma carreira, às vezes a pessoa está refletindo se ela quer continuar na empresa, se ela vai dar conta de se relacionar com o problema que ela tem ali com pares ou com o seu gestor, se ela tem uma frustração por eventualmente estar estagnada ou por alguma coisa que aconteceu. Então, essa base da relação de confiança, ela é fundamental para qualquer profissional de RH, né? Então, eu posso trabalhar numa área que não atende diretamente pessoas, mas como representante, como profissional da área, eu deveria ter condições de estabelecer, né? Esse laço, essa abertura para uma conversa de temas sensíveis. E relacionamento também é muito importante para a gente aumentar o nosso nível de influência. Então, a influência, ela pode acontecer via processos, em reuniões em que você tem um grupo, mas a gente também consegue influenciar muitas pessoas do um a um, né? Nas reuniões individuais, em que a gente consegue uma porta de entrada, que às vezes é para discutir esses temas mais soft, né? O que a gente está falando aqui de relacionamento ou de outras questões. E o RH, ele precisa ter esse nível de influência. E você, a pessoa, ela só se abre para seguir uma sugestão sua, se, de novo, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que ela admira profissionalmente, ela vai se abrir para considerar a sua opinião. Influenciar também não quer dizer que a pessoa vai te seguir em tudo que você falar, mas quer dizer que ela ouviu, ela pensou a respeito e ela considerou, né? Uma mudança de comportamento, de atitude, ou uma mudança de planos, de projetos, por um input que você deu. Então, não basta gostar de gente para trabalhar em RH, mas ter a competência, relacionamento é fundamental para que você consiga ter um nível de, né, consiga circular na empresa, circular entre as pessoas, influenciar, ser visto como alguém confiável e também estabelecer essa relação de confiança com os diferentes stakeholders. E, principalmente, saber como tratar essas informações que são confiadas a essa relação e ao seu papel também. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreva aqui no canal e acione o sininho, assim você vai ser avisada ou avisado quando a gente lançar o próximo. Aproveita e compartilha também nos seus grupos de RH esse vídeo. Tenho certeza que muita gente pode se beneficiar desse conteúdo. Saúde. Transformation Insights.